Música 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 Oi 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 pessoal aqui é o Matines para mais um Vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje vou oferecer aqui né Age of Mythology E bem pessoal antes de mais peço desculpa ok Básicamente Vocês podem estar a ver ai A minha web é nova ok Logitech C920 Só que eu não tive tempo para fazer os Digamos assim Houve imagem para a camera Digamos o layout Nem para a live stream Não fiz nada ainda ok Eu não trabalhei nisso Quer ver se agora Quando acabar de gravar o que tenho para gravar Vou então mexer Vou começar a trabalhar nisso Como vocês sabem Também ensinou o vídeo ontem Vou começar a ir para a Twitch Também tenho que fazer isso Ou seja o canal agora vai dar um rework de imagens Tudo para ficar tudo centrado É verdade o que eu estive a falar com o expressivo E foi que ele me disse Que isto convém teres tipo tudo mais ou menos igual ok E sei que eu vou fazer os t-shirts também E a sweat e isso Convém teres tipo digamos assim Um layout todo igual do canal que a Twitch Ou seja pá Não andares a digamos assim A mudar as coisas muito ok Ou seja o que ele me disse é verdade E é isso que eu vou fazer Eu vou fazer tipo um rework ok No canal com a Twitch com o Facebook Tudo ou seja para ficar tudo 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 igual ok pessoal Mas pronto até lá Vou ter que digamos assim me orientar como posso E então agora pá Estes próximos vídeos vai ter assim digamos Sem layoutzinho a volta assim Essas coisas todas ok Mas pronto bora lá então continuar aqui com Age of Mythology Porque é por isso que a gente cá estamos né Bora lá então Ah Antes de mais peço desculpa Peço desculpa que eu já ia fazer bosta Vocês podem ver aqui Fiz aqui as defesas Aqui Expandimos isto aqui ok Já tem este centro da cidade também para mim Ou não Para conseguir até isto né Não está assim muito só Só avançamos ok Só avançamos aqui Portanto Vamos destruir esta merda agora Deve ser a merda agora Vai vir aqui Vai vir aqui Vai vir aqui Ai você vai vir aqui T慢am Que viva aqui O que você quer dizer Os Trollos são mortos Nosos povo estão livres E as nossas minhas são seguras Uma vez mais O que você quer dizer Sai das minhas e encontre um 2nd clã nordys Aqui vai vir aqui Alguém! Estes 10 jocas, agora venha para aqui porque vais ter que construir aqui uma towerzita que eu quero aqui umas towers porque eu não sei o que é que pode aparecer aqui. Estou aqui uma towerzita, aqui também podes construir outra. Estou aqui com essa surgir. Estou aqui com essa surgir. Estou aqui com essa surgir. Estou aqui com a minha. Aqui vou reforçar, ok? Isto é assim. Portanto. Já, timbur, sveit. Skipan? Timbur, sveit. Skipan? Timbur, sveit. Hver er þar? Timbur, sveit. Tilbúin? Skipan? Já. Skipan, sveit. Hver er það? É við. Skipan? É við. Tilbúin? Já. E aqui as minas, como é que está? Graut, sveit. Ó, eu não gosto muito a que eu lei assim, não. Já vou fazer ali uma cena. Skipan? Nem que sveit. Seja só para, peraí, este mando-os para aqui. Este já construiu aqui as talas. Bora, vamos lá para cima. Porque eu não gosto disto aqui assim, muito, digamos, como está, ok? Ah, outra coisa que eu esqueci muito de falar-vos, é a luz, ok? Estou a fazer uns testes agora. Que é, basicamente, agora não tenho a luz de cima ligada. Só bem depois para ver na, digamos assim, na renderização como é que dá. E também vocês, se vocês acham que isto é assim que eu uso que eu tenho, se dá. , portanto, o que vou fazer aqui é uma divisão. Ou seja, é que gostava muito de fazer aqui um 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 gate, mas isto não está a fazer aqui um porque eu queria um gate, né? . Álva. Ouça? 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 E aí? Você nos salvou das trolhas, podemos ajudá-lo a minerar o gordo nestas cavernas. Então bora, pode nos ajudar, vem por aqui. Vá, vambora. Seja, venha cá. Castei aqui outro jeito. Puta a tower para o jeito. Precisa ser por aqui, é aqui. Ah, este é fechado, está-se bem. Só que não estava. Isso é Whatever está aqui! Acho que ele vai esquecer bastante. Já, você não está aqui para trazer isso aqui. Vai ter o margar dorto, olha só que é, você tem recebido. Vem aqui! Vou pôr ele! Está construído! Venham por aqui! Algo! 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 Caracol, não é? Bem, arranha, arranha... Eita, o que vamos a fazer? Manda aqui uma outra coisita aqui. Mas tu estás parvo. Vamos a dormir. Aqui está tudo a trabalhar. Aqui andam a falhar. Vira os peixinhos. Ah, os peixinhos. Vira os peixinhos para ti. Vira os peixinhos. Vira os peixinhos! Vira os peixinhos. Vira os peixinhos. Agora vamos para baixo. Temos de encontrar outro clã, não é? Um segundo clã norte. Vira os peixinhos. Vira os peixinhos. Daqui a pouco eu consigo construir mais towers. Vira os peixinhos. Vira os peixinhos. Só construí towers, só construí towers, não nos tem que ser towers aqui, senão não sabem como isto é. E agora? Falta o mercado, Matinhas. Oh, não se tens que construir nada no mercado. Não tens aqui mais homens, não é? Então, vocês aqui. Jérbill 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ajuda-nos a aproveitar a cidade por construir as torres no site de flagged e vamos nos juntar. Gigante de fogo, minhada de lobo, anguia... É isto não? Merda Gigante aqui a dar com um pau Esquipa Sobier Will Atraus Atraus Mulum Está logo que está Esquipa Atraus O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ata Raus Yair Ville Yair Ville Yair Ville Oh, meu chiquei Yair Ville Ata Raus Ata Raus O que é que é o TOTOR? Fale Arcanthus! Nós lutamos por você! Apenas uma vez! Apenas uma vez! Apenas uma vez! Falta aqui um tempo! Falta aqui! Falta aqui! Eeeeee! Estão aqui os gaios! Portanto! Agora temos um destino! Agora é o seu herói! Esquipa! Isto é o que? Vou usar aqui pesado! Este é o que a gente tem! Então é esta! Esquipa! Esquipa! Vamos para tomar estas aqui! Gervil! Ui ui ui! Temos aqui towerzinhas! Esquipa! 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 É! Esquipa! É! Não sei, estou mesmo com uma cara assim, não é, Matheus? Esquipe! 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 Chega! 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 Não disse que está a largar homens ou não? Não! Vamos ver este aqui... Este aqui... O que é que está a ser? Eu tenho que ir para ali algum tempo... Deve haver para ali algum tempo... Deve haver para ali algum tempo... Deve deve... Posto isto. Deve haver para que um marido um tempo pouquinho O que é que eu disse? O que é que eu disse? Eu já sabia, eu já estava mais ou menos calculado que havia aqui um tempo. Hoje a checa é a passa.. Que erro... Só que esta a merda! O que é que está 설�dita? Esta aium a merda zoe, tu não estás a inventar coragem aqui Está aqui o gigante ao vivo Eu não chadei mais a cabeça Isso vamos ir historical Som-Vic Skip-On Som-Vic Costa-Lá isto aqui E vocês... acho que... Oh merda! Se não constroem Este é constroem. Maravilha Ora constroem ele E vocês, eu vou agora... Iam para aqui Algo! 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 Ei! Ea que os meus filhos dessa minha filha era vencedora, coloquei os dois! Sincerere! tirarei a minha filha da Silva do Dr. Newton e a minha filha vão seguir a bloqueir ... Destrua a torre do Jip para levar o filho do líder do terceiro plano. Estou gigante, o que é? Arturando a torre do garoto. Destrua o pé! Estou gigante! Está aqui esta merda, ah logo já voeu, então está aqui qualquer coisa aqui que não, não sei se tal, a gente já vai ver esta situação. Está aqui esta merda aqui já. Está aqui esta merda Martins, não estás a cagar mais? Você se analise esta merda... Geralmente faze uma merda e? O que é isso? Você está ali? O que é isso? Gereg E vir em reunião aqui, rápido 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 Taeyu E a Atu E a Atu Que eu tenho que ir aqui a este lado Aqui Manda-os para aqui E a Atu Algo 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 Vamos limpar Agora aqui este gate Mas onde é que este gajo apareceu? WTF? Isto é para aqui mais algum tempo Está para mais algum tempo Está aqui outro tempo Onyx Está para aqui outro escondido O que eu disse? O que eu disse? Uma-a-a-a-a- は Ah, algo... Ah a-a-a-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au Ta-a-a-u-au-au viveu Está aqui uma escondida No outro結im Vou dar aqui um save. Espero que tenham gostado deste episódio e peço desculpa por estar assim um bocado tremido em questão de layouts e isso tudo. Um forte abraço para todos e tchau! Tchau!